Música Os estabelecimentos comerciais que pretendem abrir nos feriados definidos em convenção coletiva neste ano precisam providenciar autorização para o funcionamento em feriados. O documento pode ser feito por meio do SimDemais disponíveis online para os comerciantes e contadores pelo site do SimComércio Piracicaba, que é o www.simcomerciopiracicaba.com.br. Com a aprovação do sindicato, o sistema expedirá o certificado de adesão solicitado, que será automaticamente enviado ao usuário. As lojas que funcionarem sem esse certificado estarão sujeitas à autuação do Ministério do Trabalho e ao pagamento de multas. A autorização é necessária tanto para os estabelecimentos do Shopping Piracicaba, quanto para o do centro e os corredores comerciais. O Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região é o órgão representativo dos empresários do setor do comércio varejista e dos serviços de sete cidades, Piracicaba, Águas de São Pedro, Charqueada, Saltinho, São Pedro, Tietê e Torrinha. Fundado em 1942, possui hoje 8 mil contribuintes e é afiliado ao Fecomércio, órgão que também está à frente dos conselhos do SESC e do SENAC São Paulo. Fundado em 1942, possui hoje 8 mil contribuintes e do SESC e do SESC e do SESC e do SESC e do SESC.